Aê, tô tentando, opa, ó quem tá aqui, Nando Moura apareceu, velho, orra, grande Nando Moura, e aí? Meu presidente, como é que tá? Eu tô bem, eu tô tentando arrumar aqui o... essa live, ó, ele saiu, eu não tô conseguindo tirar quem eu coloco. Quem que tava aí, era o Paulo? Não, era um maluco aí, aleatório, que ficou pra entrar, que é lá de São Gonçalo, gente boa. Mas legal, eu vi ele falando, eu vi ele falando, o cara respeita muito você, eu achei muito legal, cara. Ah, agora entendi. Não, ele queria ver meu charuto, velho, ele já tava com umas conversas estranhas, aí eu achei melhor tirar ele. Você mostrou ou não? Não, não mostrei, ele tava dando umas indiretas, cadê o charuto aí? Eu quero pôr o charuto na boca. Meu negócio é falê, não vou, não vou, não tirei ele, mas cara gente boa. Ô, Nandu Moura, você lembra que quando os caras lá da Câmara, que estavam votando a impunidade parlamentar pra eles, quando eu xinguei os caras lá, eles me pediram a minha prisão, aí começou aquele movimento espontâneo lá de falar pra nós entrar presidente, eu, presidente e você vice. E aí, saiu pesquisa hoje, vai entrar nessa ou não? Olha, Danilo, é pra perder ou é pra ganhar? Pra perder, né, cara? Pra perder. Não quero ganhar uma merda dessa aí, não. Somos dois, somos dois. Não quero ganhar isso aí, não. Mas pra perder eu entro. O problema é ganhar, hein, cara? O problema é ganhar. Eu acho que o povo tá ficando doido aí, cara. O povo quer você na presidência da república de qualquer jeito. Tá, mas aí quer você também, né? Que a chapa aí é Nando Moravis. E aí é o seguinte, nós vamos pegar um busão, sair em campanha, o Nando Moura tocando guitarra, soltando fogo lá em cima. Vamos ver o que vai dar. Tô até preparando a guitarra aqui, Danilão. Mas e aí, como é que você faz, cara? Hoje é um dia triste. Eu sei que você é comediante, mas hoje é um dia triste. Morreu quase, morreu mais de 4.195 pessoas, bicho. Só hoje, só hoje. É, que eu tenho acumulado do final de semana, mas o número que foi registrado hoje foi de 4.195. Agora, sem brincadeira, cara, sem perguntar de brincadeira. Vamos imaginar que tu fosse o presidente da república hoje, certo? Hoje. Tu é o presidente da república hoje. Sem zoeira, sem zoeira. O que tu faria, cara? 4.200 pessoas. Não dá pra você mudar o passado, mas hoje você é o presidente da república. Claro que você não seria um animal imundo como o Bolsonaro, mas o que tu faria hoje? Cara, eu acho que hoje, com esse número, eu acho que você deveria... O problema é, se você fosse presidente da república, chegaria esse número hoje? Será que, às vezes, incentivando a usar máscara lá atrás, incentivando... Provando, tentando apaziguar as coisas, entrar em acordo com os governadores? Eu não sei, eu não sei. É uma coisa que deve ser muito difícil exercer essa função de presidente, porque deve ter tanto entrave, deve ter tanta gente jogando contra, mas, às vezes, se você for só um ser humano ali quando precisa, já é mais do que suficiente, né, cara? Se você só se colocar no lugar da pessoa e pensar, poxa, eu não quero que minha mãe pegue isso, eu não quero que eu pegue isso, que meus amigos peguem isso, que os brasileiros peguem isso. Só de você ser, às vezes, um ser humano racional, comum, normal, você já encontraria uma solução melhor do que falar, que enfia a máscara no rabo, vacina não precisa. Porque você vê que esse negócio de vacina, de máscara, não é coisa de comunista, globalista, chinês, é coisa de qualquer um. Você vê o Boris Johnson da Inglaterra, Netanyahu, conservador em Israel, foi atrás da vacina, né? Então, eu acho que, sei lá, cara, acho que teve muita comida de bola aí, teve muita comida de bola. É um negócio absurdo, cara. Eu vi você lá com o Fábio Lima no programa, que foi lá ontem, né, cara? Foi muito legal, foi muito massa. E você tá fazendo um curso de música, né? Cara, tem o Maestros do Musicalismo agora, pro povo ir tocar e tudo mais, mas tá massa, tá funcionando 100% lá, viu, cara? E quem quiser, como é que faz? Não, porra, aqui eu vou fazer, não vou fazer jabá aqui, é que eu tô pra conversar com você. Mas fala do curso aí, porra. Vou fazer jabá, caralho, vou fazer jabá. É o seguinte, o Nando Moura está fazendo um curso de música, é um reformatório musical, eu não sei os termos aí, que eu sou ignorante. É conservatório, seu animal. Conservatório, então. É proibdiário, porra. Por isso que eu falei pra você fazer a divulgação, porque eu já tô errando as palavras, porra. Você quer ser músico? Vai lá no conservatório musical do Nando Moura. Mas, cara, é um prazer falar com você. Eu tava aí com a minha esposa, a gente tava assistindo o jornal, né, cara? E é triste, cara. A situação do país é triste, sabe? A gente fica muito apreensivo com as coisas que estão aqui. E saiu a matéria aí que você tá empatado com o Hulk, o que é, cara? O MBL que encomendou esse negócio, como é que é? É, então, quando saiu, quando o pessoal começou a falar na internet aí pra votar Danilo Gentili, Nando Moura vice, Danilo presidente, essas histórias, aí os caras continuaram e não pararam. Aí o MBL, pelo que eu vi aí, encomendou a pesquisa, saiu, e o que saiu é que eu tô empatado com o Hulk, o Dória, o Ciro e o Mandetta. Tipo assim, eu falei, caramba, eu tô empatado com o Hulk e eu nem tô na Globo, velho. Como é que eu tenho o mesmo número de... Eu nem fico dando geladeira pra pobre. Como é que os caras tão falando que vão votar em mim, cara? Mano, eu vou lá e... Qual que é o meu trabalho na TV? Xingar o Diguinho. Eu vou lá e tiro a roupa do lado da Inês Brasil. E os caras vão votar em mim? Caramba, eu nunca dei geladeira pra mim. A Inês Brasil vai pra qual área? A Inês Brasil vai pro Ministério da Cultura. A dança e tal. Vai ser demais. Não, é melhor do que um... É melhor do que um arrombado que vai fazer um discurso do Goebbels, né? Ah, é melhor. É melhor que um. É, porra, cara. E olha que a Inês já morou na Alemanha. A Inês Brasil se orgulha de ser a maior prostituta que a Alemanha já conheceu. Olha, então já vem com bagagem. É. Aqui, o Diogo Portugal tá falando... Eu vou chamar o Diogo aqui pra trocar ideia com ele. Chama, chama aí. Vou chamar aqui. Depois te chamo aí, Nandô. Fica à vontade, cara. Valeu. Cadê o Diogo? O Diogo já...